E aí pessoal, tudo bem? Para você que não tem internet em casa, Wi-Fi, você pode usar a sua Smart TV LG. Essa aqui é a HQ HDMI 10 FTI. Mas vários modelos da LG, você pode conectar a internet na sua TV através do celular. Tem algumas opções aqui que você vai fazer no teste até dar certo na sua. Vamos lá. Aqui nas configurações do seu celular, tem a opção aqui de Smart TV View. Essa opção aqui. Está complicado aqui, mas vamos lá. É aqui Smart TV View. Desculpe pelo mau jeito, mas é aqui. Smart TV View. Você ativando esse ícone aqui, vai aparecer aqui a sua TV. Você seleciona ele, ok? Esse aqui é o que mais dá certo. Mas tem outras opções também. Que é esse aqui, o roteador de Wi-Fi. Você pode tentar por ele também, se não der certo na outra opção, né? E uma das duas aí vai dar na sua LG Smart TV, beleza? Esse vídeo nem vai ser editado, já vou jogar ele agora aí no aplicativo. Mas faça o teste aí que vai dar certo. E provavelmente, não só a LG, mas vários outros modelos, Philco, Philips, né? Várias outras marcas aí, tem essa opção, beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Desculpe aí o mau jeito, mas estou compartilhando isso aí para você que não tem Wi-Fi em casa, beleza? O vídeo ficou péssimo, mas o que vale é a intenção, né? É isso aí para você, beleza? Pode comprar a TV, que se você não tem internet, use os seus dados móveis.